A eficiência administrativa do governo brasileiro passa por uma questão de escolha da sociedade. Na opinião do economista e professor de políticas públicas da Universidade de Harvard, Felipe Campante, ser grande e eficiente requer escolhas que não necessariamente vão agradar a todos. Na teoria você fala assim, não, pô, você tem que investir nas crianças, pô, quem é contra investir nas crianças? Mas na hora que você precisa tirar dinheiro de algum lugar para botar ali, você fala, não, mas peraí, não é justo. Aí você vê que tem gente que está perdendo com isso. Por que o Estado brasileiro tem que arrecadar tanto? Porque o Estado brasileiro gasta enormemente. E por que o Estado brasileiro gasta enormemente? Bom, eu diria que em larga medida porque a sociedade quer que o Estado gaste enormemente. O grande problema do Estado brasileiro é um problema do descompasso entre o que se espera dele e o que ele é capaz de agendiar. Porque se você olhar para o Estado brasileiro, eu não diria que é um Estado tão somente ineficiente, incapaz, incompetente. Tem vários nichos, várias dimensões, no qual o Estado brasileiro é extremamente eficiente. O Estado brasileiro é extremamente eficiente. O Estado brasileiro é extremamente eficiente.